E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o cabelo da minha mãe, eu vou dar uma tonalizada nele. Como vocês podem ver, as pontas dele, quando desbota, elas ficam avermelhadas por conta de uma coloração antiga que a gente tinha feito nele, que era castanho avermelhado. E para não ficar passando direto tinta nas pontas, eu comprei aqui um tonalizante da Camaleon Colors, o Viúva Negra, e eu vou estar aplicando hoje aqui no comprimento do cabelo dela. Hoje ela vai ficar bonitona que ela vai dar uma namorada, né, velha? Então é isso aí, pessoal, vou começar lavando aqui o cabelo dela. Vou lavar aqui o cabelo dela e vou mostrar a preparação do tonalizante para vocês e a aplicação. Então, eu já lavei aqui o cabelo, agora eu vou preparar o tonalizante para poder aplicar aqui no cabelo. E eu vou mostrar aqui também a preparação do tonalizante para vocês. Então, pessoal, eu li aqui que você não precisa misturar esse com creme, você pode aplicar ele diretamente nos fios. Então eu vou colocar aqui na cumbuca. Colocar aqui tipo de pouquinho para ir aplicando no cabelo para não excruir. Agora eu vou dividir o cabelo para começar a aplicação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E pra quem não sabe, esse é um tonalizante vegano, sem amônia, ele pode ser feito em todos os tipos de cabelo, pode ser aplicado, inclusive no mesmo dia que você faz relaxamento, escova progressiva, após qualquer química você pode usar ele. E a gente gostou bastante aqui, ele também não mancha aqui o couro cabeludo, olha, tá vendo? Ele tipo não manchou aqui o couro cabeludo e deixou o cabelo bem preto mesmo. Mais preto ainda do que quando a gente passa tinta, né mãe? E aqui tá a Eloá, trouxe ela pra ajudar a gente a limpar aqui o salão. Fala um oi pro pessoal, Eloá. Mostra o cachorrinho pro pessoal. Quem é esse? O cachorrinho. Então pessoal, essa aqui é minha sobrinha linda. Aí ela veio aqui pra ajudar a gente a arrumar o salão, agora que eu terminei o cabelo da minha mãe, a gente vai dar uma geral aqui, né mãe? E olha só, minha mãe ficou muito nova com esse cabelão preto, ficou muito bonita. Tá toda se achando ali. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Lembrando que a gente completou aqui os 30 mil inscritos no canal e na quarta-feira eu vou tentar postar um videozinho de agradecimento e respondendo algumas perguntas que fizeram. Então se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder em vídeo. Então até mais!